O Caçador de Aventuras Essa é uma pequena amostra das inúmeras belezas e culturas que existem nesse imenso país. Muito ainda tem para se revelar e desbravar. E é isso que o segredo do Brasil irá mostrar. Com espírito de coragem e aventura, mesmo que para isso seja preciso enfrentar onças. Mergulhar com piranhas, comer larvas, formigas, lamber aranhas, como se diz na gíria, pagar o mico. Enveredar por rios e cachoeiras, descer grandes precipícios, cair do cavalo, se livrar das fisgas de um grande anzol, do aperto de uma cobra, ou dos dentes de uma serpente, desatolar dos lamaçais, tudo isso para mostrar simplesmente que aqui é o meu país. Um abraço e até a próxima aventura. Um abraço.